Fala aí rapaziada, bem vindos ao Gamer Coffee Break, tá bom como saudades do tio? Pois é, tô de volta, aqui com mais gameplays como eu tinha prometido. E você tá lembrado nos últimos vídeos de Nidje que eu falei que eu ia mostrar uma forma bacana de você ganhar reputação rápida, ganhar dinheiro rápido pra você poder comprar mais carros? É simples, eu tô participando aí, eu aceitei os eventos, os desafios diários. O que é isso? Diariamente no Nidje são liberados três novos desafios. Você fazendo esses desafios, além de ser divertido, de ser algo novo que você pode explorar no jogo e ter sempre alguma coisa nova pra fazer, você ganha dinheiro rápido e você ganha reputação rápida. E assim você pode tunar melhor o seu carro, melhorar ele e comprar novos carros também. E é isso que eu tô mostrando pra vocês aí. Então, tô indo e voltando, pegando o Jump que eu tinha que fazer quatro segundos no ar, com o carro no ar, e esse era um dos desafios que eu já vou mostrar pra vocês na tela. Então, eu vou cumprir o desafio e eu vou mostrar a tela que você pode escolher qual você quer fazer, se você quer fazer, se você fizer os três no dia você ganha um bônus também. E é bacana que você tem sempre uma coisa nova pra poder explorar no jogo e pra poder se divertir também, ficar interativo, ficar bem bacana e você, além disso, ganha reputação e dinheiro muito mais rápido. Então, essa é uma forma de você capitalizar, você pegar o dinheiro rapidinho e melhorar seu carro e comprar novos carros. Eu também prometi e vou trazer essa semana ainda. Galera, vou trazer essa semana eu comprando novos carros. Eu vou mostrar os carros do jogo e vou mostrar também um novo carro que eu comprei. Eu vou começar a comprar os carros novos aí, tô pegando uma grana e aí eu vou mostrando pra vocês os que eu mais gosto, os tipos de carros que eu mais curto, que eu mais me identifico e acho interessante de jogar. Então, se você não me conhece muito bem e ainda não conhece o meu gosto, vai saber os carros que eu acho bacana. Beleza? Então, fica ligado aí que eu vou trazer pra vocês nos próximos dias. Uma coisa bacana é que eu dei uma melhorada aí na imagem. Não sei se vocês viram, eu tava meio esbranquiçado, percebi que tava alguma coisa errada aqui nos vídeos, então eu melhorei isso também. Tá com contraste, a cor mais fiel, mais bonita, assim as gameplays vão ficar mais bacanas. Eu vi alguns comentários da galera nos últimos vídeos falando pra trazer vídeos mais longos, galera. Eu não vou prometer isso por enquanto, porque realmente tá muito corrido pra mim, meu trabalho, meus projetos. Eu já falei isso várias vezes e eu acabo não tendo muito tempo. Isso foi um dos motivos porque eu fiquei um pouco distante do canal e isso foi bem frustrante, bem triste pra mim, já que eu gosto de jogar, eu gosto de trazer vídeos aqui pro Gamer Coffee Break. Então, eu vou continuar trazendo e essa foi uma forma de eu trazer vídeos sempre. Então, assim, vocês viram que tá mais frequente e por isso eu tô trazendo vídeos mais curtos. Olha só, aqui estão os desafios diários que eu falei. Então, os desafios diários aqui no menu principal tem milhas aéreas, reis da perseguição pra você ter perseguição de carros e o desafiante pra você desafiar alguém na rua pra correr um player e tudo mais. Aí você pode aceitar esse desafio e ir atrás pra poder cumprir e aí você ganha o seu bônus de dinheiro e também de reputação, que é importante pra evolução no jogo e pra novos desafios na história também que vão surgindo. Bom, essa é uma parte legal que vocês vão ver. Vocês percebem que é uma coisa diferente, né? E que tá se tornando frequente agora nos jogos e eu vou trazer mais desafios também e vou continuar mostrando um pouco da história sem spoilers pra que você possa também continuar a jogar. Se você ainda não jogou, vai jogar o jogo futuramente e não estragar aí toda a surpresa. Bom, outra coisa, como eu tava dizendo, essa tendência dos vídeos que eu tô trazendo agora um pouco mais curtos é por conta justamente da minha falta, infelizmente, falta de tempo de trazer mais vídeos, gameplays mais avançados com 40 minutos, até trazer de 20, 30 antigamente. Tinha alguns vídeos que eu fazia de alguns modos histórias de alguns jogos, gameplays ao vivo também. Eu vou tentar trazer essa semana algumas gameplays ao vivo de Star Wars Battlefront. Tá em comemoração, também lançamento do filme que tá pra sair. Então, fiquem ligados, se você curte Star Wars, vai chegar aí. Tá sensacional, muito bacana as gameplays e eu vou fazer algumas coisas, alguns comentários das nações ao vivo também. Eu espero que vocês curtam isso. Tem um tempo que eu não faço isso no canal, fazia um ou outro. Até alguns meses atrás eu tava fazendo de alguns outros jogos de PC e eu acho que vai ser divertido, acho que vai ser bacana. E lembrando, se você quer me jogar comigo, quer me adicionar na live, tá aí embaixo o meu link, o meu nome, minha gamertag, que é brunocunha gcb. Você adiciona lá, a gente vai jogar junto, vamos ver os jogos que a gente tem em comum. E demorou. Então, eu espero que você tenha curtido, deixe seu like, comenta aqui o que você achou. Participa aí também, dizendo se você joga Nid, tem alguma sugestão de algo pra desbloquear algo, pra poder achar, localizar no game também. Então é isso aí, se você é novo no canal e tá pela primeira vez aqui, inscreva-se e nos vemos no próximo Gamer Call of Break. Tem mais galera, espero vocês amanhã aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho